E aí, beleza? Qual o seu nome? Qual o personagem? Anna. Fala um pouquinho de personagem pra mim. Anna tem um filme da Disney, que saiu agora, The Frozen. E ela e a Elsa, que tá ali, são irmãs. E ela, geralmente, ela gosta de ser ignorada pela irmã, e ela corre muito atrás dela. Ela é bem alegre, e ela cresce tão boninho, amor, verdadeiro. Bacana. Montagem da roupa. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Como é que você montou? Ela, hã? Como é que você montou a roupa? Não importa as minhas roupas, mas é mais fácil, porque eu não conheço nenhum Cosmaker aqui. Então eu compro de fora e importo o Cosmetic. Legal. Alguns outros cosplays que você já fez? Eu geralmente venho muito de Ri, de Bacaloide, e eu já vim da Yuno, de Mirai Ni, que eu também gosto muito da Ai, de Hong Kong. Legal. Contato de internet, Facebook? Pode ser na minha página, Nica de Cosplay. Pode fazer uma foto sua.